Música Olha pra essa mão Isso, olha pra essa mão Vai sentir essa mão sendo atraído pela sua testa Cada vez mais, isso, cada vez sua testa Você consegue a perda de foco Em algum momento, quando vai tocar a sua testa Você vai relaxar profundamente Vai estar num estado de relaxamento muito profundo Seus olhos vão fechar imediatamente, isso Isso Bem profundo e relaxado Muito bem, mas bem equilibrado Quanto mais se equilibra, melhor você se sente E você se lembra Que neste frio Você é um desbravador da África Você veio pra Belo Horizonte Para poder Dar entrevistas Para o Discovery Channel Você se lembra, você é um desbravador da África Isso E você não tem medo de quase nenhum animal Apenas um animal Você tem um pouco de medo Que são as cobras Mas fora isso, você não tem medo de nenhum outro animal E quando você abre seus olhos Na sua frente Vai ter uma cobra marrom Cobra preta Mas você vai continuar aqui Quando você abre os olhos, vai ver uma cobra Na sua frente Abre os olhos Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu não tenho energia Eu... Nossa Não, mas ela é mansa Uma cobra preta Ela tá mansa Você trabalha com o que? Trabalho na África O que você faz na África? Eu mexo com esses animais Perigosos E... Você tem medo de cobra? Ah tá Não, mas não tem uma cobra não Agora curiosamente Quando eu instalo o dedo Vai virar um cinto Como se fosse uma mágica Você gosta de mágica? Sim Você gosta dessa mágica? Legal Eu também sou mágico Achei que era uma cobra Não, é um cinto Pode colocar o cinto Você pode colocar o cinto Isso Pode colocar por cima da roupa Só pra você ver que é um cinto mágico Isso Quando ele instalar o dedo Isso Isso vai voltar a ser uma cobra Volta pra cá Volta pra cá A gente tá morta Tá morta Pode vir, tá morta Não 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 E quando você instalar o dedo Ela sobe Sumiu 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 Você tem medo de cobra? Tem medo Muito Você tem muito medo de cobra? Mas você não tá na África o tempo todo com as cobras? Mas a cobra é diferente É, a cobra é diferente, né? Fecha os olhos Isso Quando você agora vai perceber Que aquela cobra Vai ficar bem imobilizado Porque ela tá passando o seu pescoço E quando você abrir os olhos Vai ver a cobra passando o seu pescoço Vai ficar bem imobilizado Porque se você movimentar pode ser fatal Abisórios Você sabe que tipo de cobra é essa? Não Você tem medo de cobra mesmo, né? Toda Você tem medo de todas? Agora essa é uma cobra mágica Porque quando eu bater nela Ela vai ficar uma cobra rosa Isso vai achar engraçado Você já tinha visto uma cobra rosa? Não, eu vi Mira ver essa cobra com o balão da rosa Isso E agora quando eu instalar o dedo Você vai ver que a cara dessa cobra Tá vendo a cobra? Olha pra cara dela Quando você instalar meu dedo Isso Gostei, namorada? Tem? Ela vai virar a cara da sua sogra agora Você já tinha visto uma cobra com a cara da sua sogra? Você nunca tinha visto uma cobra com a cara da sua sogra, entendeu? Você nunca tinha visto isso? É mesmo Isso Isso E agora Quando eu instalar meu dedo Ela vai te dar algum conselho E você não vai contar que conselho é isso que ela tá te dando É que conselho é que ela tá te dando Conselho importante Você já falou pra não enxergar a tarde Pra não enxergar a tarde Eu não sei se eu sabia que tinha uma cobra com a cara da sua sogra não Pois é, impressionante Fecha os olhos Isso E você vai relaxando cada vez mais Cada vez mais Isso Agora Você vai perceber que você tá virando uma cobra Seus braços estão colados no seu corpo Isso E você Como uma cobra Vai começar a querer desbravar a praça Do seu jeito Você vai falar só a língua das cobras Quando você abrir os olhos Os olhos Tudo bem? O que que você faz da vida? Vem pra cá, vem pra cá Isso E você tem uma família cobra Que vive com você? E os seus amigos estão aqui? Os seus amigos cobra? Eles estão por aqui? Entendi Você tem uma namorada cobra? Tem? E qual que é a cor dela? E a sua sogra é uma cobra também? Entendi E aí a gente deu algum conselho hoje? Entendi Fecha os olhos Isso E aos poucos eu falei com vontade 10 até 1 Quando eu falava 1 sobre os olhos Estilo muito bem E todas as sugestões terão sido removidas Traz para a testa Todas as sugestões serão removidas E continuam em estado E são removidas Isso Eu falei com vontade 10 até 1 Quando eu falava 1 sobre os olhos Estilo muito bem 10 Poxa voltando 9 8 Vai voltando 7 6 Isso 5 Estilo muito bem 4 3 2 Quando eu falava 1 sobre os olhos Estilo muito bem Eu carrego uma carregalhada Lembra-se do que aconteceu O episódio estilo muito bem Lembra-se do que aconteceu E aí gostou da experiência? Legal Foi bom Agora, caradinho Você que é mágico É Muito bem Como que o pessoal pode conhecer Você está chorando Cabe de rir Agora é bom você perceber, caradinho Que as pessoas no show de hipnose de palco Quando você vai fazer Elas se divertem muito É bom você saber que o sujeito se diverte Você gostou de ver sua sogra na cabeça de uma cobra? Engraçado Imagino que sim Agora, se você quiser conhecer mais Sobre o seu trabalho de mágica O que ele pode fazer? Acessa lá Tem canal no YouTube E o site Isso Então pode clicar aqui Acessar o canal dele E o site Obrigado por assistir o vídeo Lembra de curtir Inscrever-se no canal Compartilhar E até a próxima Obrigado por assistir a mais esse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal Ou então Clique aqui E assista o vídeo Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí